Abertura 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 Isso sim é brincadeira Nesses videogames de hoje em dia Menino rei tudo viciado Tudo mufino Azureia tudo murcha Menino rei de granja Pode ver um espinho pé Aí a brincadeira sadia De ladeira abaixo O carro vem testa o freio Pronto e cai dentro d'água Aí tá certo a brincadeira sadia Sem perigo Só pra testar a adrenalina E a amizade também É bom que fica com vuxo velho Cheio de verde